Olá pessoal, boa noite. Se você está acompanhando essa transmissão ao vivo, bom dia e boa tarde. Se você está acompanhando em algum outro momento do dia, sejam todos e todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um prazer muito grande de ter uma aula com a professora São Romaneira Assumpção. Dispensa apresentações, mas elas serão feitas pelo presidente da nossa associação. Não sem antes eu fazer a minha parte aqui de youtuber e tirar esse trabalho sujo dos meus colegas presidentes para você deixar o seu like aí no nosso vídeo, fortalecer o nosso canal, assinar o nosso canal se for possível, clicar no sininho para notificação e por aí vai. Perdão, viu? Para abusar da paciência de vocês. Davi, pois não? Obrigado, Franklin. Boa noite a todas e todos. Assim como a professora São Romaneira apresentou, todo mundo até agora, eu resolvi aparecer para apresentar a professora São Romaneira na noite de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Gomes, sou professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente atual da Associação Serras de Minas de Teoria da Justiça e do Direito. Nossa palestrante de hoje, para encerrar o nosso curso de introdução ao pensamento de John Rawls, é então a professora São Romaneira Assumpção, a Sam, ela é professora do IESP, é vice-presidente da nossa Associação das Serras, e segundo ela é também liberal igualitária, feminista, cosmopolita e alguma outra coisa que eu esqueci, mas essas me parecem que eram as mais importantes. Além disso, a professora Sam Romaneira, ela é... Como? Rousiana. E Rousiana, eu esqueci da parte mais importante, na verdade. Então ela é liberal igualitária, feminista, cosmopolita e Rousiana. E o mais importante, na verdade, é que a Sam, ela foi aprovada uma vez num concurso para a professora efetiva, lá da Faculdade de Direito da UFMG, mas ela nos renegou, ela preferiu assumir a vaga como professora no IESP. E eu costumo brincar que isso foi muito bom, por outro lado, para a Faculdade de Direito, porque a Sam passou a ter uma dívida moral com a gente, e aí a gente resolveu cobrar essa dívida moral sempre que possível, aproveitando para estreitar um pouco mais as relações entre o IESP e a UFMG, mas, em geral, entre o Direito e a Ciência Política. E uma das formas de cobrar essa dívida moral foi exatamente convidando a Sam para ser vice-presidente das Serras na atual gestão, uma vez que a Serras surge aqui em Minas Gerais, daí o nome, né, alusão a nossas sempre lembradas montanhas, mas a nossa pretensão sempre foi uma pretensão de abrangência nacional, de inclusão de pessoas de outras áreas, de outras regiões do país, e como a Sam tinha essa dívida moral conosco, nós resolvemos cobrar, ela aceitou, e vem fazendo um trabalho brilhante como vice-presidente da associação. Um dos elementos desse trabalho brilhante é exatamente esse curso, que ela tem a responsabilidade pela curadoria, é claro que todo mundo ajuda muito, todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos bastidores, da associação, ou não necessariamente, ou pelo menos não necessariamente da diretoria da associação, mas a curadoria principal é da Sam, como vocês puderam acompanhar nos últimos dias, e acho que é impossível dizer que não está sendo um evento de muito sucesso. Então, Sam, antes de tudo, muito obrigado pelo convite que foi aceito por você para ser nossa vice-presidente, pela curadoria desse curso, e, enfim, pela parceria que a gente tem conseguido desenvolver nos últimos anos, e sem mais delongas, eu espero que você já esteja devidamente preparada, quando eu vi os comentários ali do professor Álvaro, do professor Denilson, quase resolveu pedir para sair e não aparecer na palestra, mas, sem mais delongas e sem mais piadinhas, sem graça, eu passo a palavra a você, agradecendo mais uma vez por tudo que tem sido possível fazer nessa parceria. É contigo. Piadinhas ótimas, Davi, sempre. E, olha, eu adoro ter dívidas morais com vocês, porque vocês tratam muito bem as pessoas que têm dívidas morais com vocês. Eu... e é... uma das coisas que eu sempre penso é que talvez uma das coisas mais importantes da minha carreira tenha sido esse concurso na UFMG. Eu acabei não indo para a UFMG, mas foi muito bom para mim conhecer... conhecer as Serras e toda a comunidade das Serras e estabelecer essa relação com a UFMG. Foi uma das... uma das coisas... mais interessantes para mim. É... interessante em muitos planos, né? intelectualmente, institucionalmente, enfim, de várias maneiras. Então, assim, é muito bom para mim fazer parte dessa relação... dessa pequena comunidade que é a Serras e de ter feito tantas amizades na UFMG. Bom, o Davi está certo. eu... eu estou... eu costumo ser uma pessoa muito assertiva, mas hoje eu estou meio nervosa por várias coisas. Um, porque essas efemérides rossianas fazem parte de coisas que me são muito caras e sempre que a gente faz coisas que não são muito caras tem um peso maior. E porque eu estou numa comunidade de pessoas que também me são muito caras. Eu nem gosto dessa coisa de comunidade muito, mas eu estou falando ela sem parar desde que eu comecei a falar agora. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do propósito desse curso, né? A gente está organizando um evento rossiano com uma super comissão organizadora, né? Nos e-mails de convite para vocês, a gente já falou, a comissão organizadora inclui, além da diretoria das Serras, inclui Álvaro Levita, Denilson Vélez, Mauro Soares, Diogo Cunha, Marcos Paulo de Lucas Silveira, e, bom, a diretoria das Serras, né? Pela diretoria das Serras são Davi, Franklin, Davi Gomes, Franklin Dutra, Lorena Fonseca, Pedro Peliciari, eu e Saulo Matos. Então, é uma grande comissão organizadora. Bom, e a gente pensou nesse curso porque uma das intenções das Serras e também desse nosso evento rossiano comemorativo que vai acontecer em agosto, é colaborar para o fortalecimento de uma comunidade de conversa entre rossianos, né? formar alunos, formar pesquisadores e, enfim, formarmos uma comunidade de debate. E para isso, é claro, é muito importante, né? Chamar novas pessoas para a causa dos estudos rossianos, seja como estudioso de Rawls, seja como rossiano, né? As duas coisas são igualmente bem-vindas. E aí, por causa disso, a gente fez esse curso que a gente chama de um curso introdutório ao Rawls. A primeira aula foi do professor Álvaro De Vita sobre uma teoria da justiça. A segunda aula foi do professor Denilson Welles sobre liberalismo político. A terceira aula, do professor Leandro Zanitelli. O Leandro falou sobre construtivismo rossiano. E a quarta aula foi da Júlia Moura sobre o direito dos povos e questões de moralidade política internacional a partir de uma perspectiva rossiana. Essa aula cinco, que é a última aula, é uma aula um pouco diferente porque ela é menos sobre Rawls e mais sobre questões que Rawls não tratou diretamente, mas que são questões que podem, a meu ver, mas também na perspectiva de muitas pessoas rossianas e estudiosas de Rawls, questões que podem ser pensadas dentro do liberalismo igualitário rossiano e do liberalismo político rossiano. Então, a gente chamou essa aula do nome Teorias Rossianas Pós-Rawls. Acabou que, como o Leandro, eu vou modificar um pouco o plano original. Eu vou falar menos sobre as diversas teorias rossianas que eu estou chamando de pós-Rawls e mais sobre algumas engrenagens, mecanismos e conceitos que fazem parte dessas teorias e teorizações que nós chamamos no nosso curso de rossianas pós-Rawls. Bom, e tudo de uma maneira introdutória, seguindo o espírito de introdução. E, é claro, introdução não significa de maneira alguma um apequenamento da coisa. Introdução significa, aqui no nosso contexto, trabalhar sobre as bases do pensamento rossiano. Bom, então, a aula se pretende uma aula acessível. Tomara que eu consiga fazê-lo. Bom, primeira coisa, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu estou chamando de teoria e teorização rossiana pós-Rawls. Primeira coisa, eu quero dizer que existe um campo rossiano, existe um campo de estudos que é digno desse nome. Quero dizer, inclusive, que não é nem só uma questão de fazer sentido esse adjetivo. Vários autores viram adjetivos, mas que, além de fazer sentido dizer que algo é rossiano, esse sentido é forte o suficiente para compor todo um campo de estudiosos que se concebem como rossianos. Então, assim, que é como dizer que existe uma sociologia weberiana, existe uma filosofia habermasiana, existe uma teoria normativa rossiana. Isso é um adjetivo e isso é também um campo. Outra coisa que eu quero dizer é que existe alguma coisa que significa ser rossiano. E eu não quero ser polêmica sobre isso, porque a verdade é que quando a gente diz que existe uma coisa que significa ser liberal, ser republicano, ser comunitarista, ser hegeliano, a gente quer dizer muitas coisas diferentes. E a gente pode ter uma abordagem mais descritiva, dizer o que é ser cada uma dessas coisas, segundo a diversidade de coisas que cabem em cada uma delas. E existe uma diversidade enorme de coisas que significam ser rossiano. Ser rossiano é uma coisa que está em disputa. rossianos diferentes consideram que coisas diferentes são o melhor exercício possível de ser rossiano. Então, se você tem uma abordagem descritiva, ser rossiano é tudo aquilo que as diversas pessoas que se reivindicam rossianas consideram rossianas, e também ser tudo aquilo que os adversários dos rossianos chamam de rossiano. Então, assim, tem uma forma descritiva e tem uma forma de ator, ator do campo. E eu, como o Davi disse na minha apresentação, eu sou rossiana, né? Então, eu também tenho as minhas concepções sobre o que um rossiano deve ser. Eu vou tentar dizer que existe esse campo rossiano e quero pensar esse campo rossiano da maneira menos polêmica possível. Menos polêmica, por isso eu quero dizer mais defensável a partir de múltiplas perspectivas. Bom, é claro que existem coisas que vêm imediatamente na nossa mente quando a gente pensa num rossiano. A gente pensa que existe um liberalismo igualitário que é rossiano e existe um liberalismo político que é rossiano. Que é rossiano nas palavras do próprio Rawls ou que é rossiano nas palavras de quem pretende seguir Rawls. Mas isso não é suficiente, porque existem liberalismos igualitários que não são rossiano e existem liberalismos políticos que não são rossianos. E existe, inclusive, uma ideia de justiça global que se pretende rossiana, sendo que o próprio Rawls não concebia a existência de uma justiça global. Então o que eu quero dizer com isso é que existe muita coisa que é ser rossiano. E ser liberal igualitário, ser liberal político é uma condição necessária para ser rossiano, mas não é uma condição suficiente para ser rossiano. E eu fiquei pensando o que seria uma condição suficiente para a pessoa ser rossiana. E eu digo rossiana e não estudiosa de Rawls. Há mais estudiosos de Rawls, com certeza, do que rossianos. Bom, e aí, é claro, isso está sujeito a debate, pode ser que alguém nas perguntas do YouTube questione o que eu estou definindo como indispensável, mas suficiente, mas já suficiente para ser rossiano, que faz parte de ser rossiano, pensar, compartilhar a concepção de justiça como equidade de John Rawls como a concepção política mais adequada para o plano da justiça social doméstica. Então, assim, adotar a concepção de justiça como equidade, que já foi trabalhada aqui tanto na primeira aula sobre uma teoria da justiça ministrada pelo Álvaro, quanto na aula ministrada pelo Denilson sobre o liberalismo político. Então, você compartilha a concepção de justiça como equidade e conjuga uma concepção de liberalismo igualitário com uma concepção de liberalismo político e faz parte dessa conjugação e dessa concepção de justiça que é a justiça como equidade a defesa da estrutura básica como objeto da justiça. Então, uma primeira coisa que faz parte de ser rossiano é isso. E, é claro, isso se expressa de muitas maneiras diferentes. eu peguei para apresentar para vocês tudo isso pensando que para falar sobre o que seria um campo rossiano pós-ross a gente precisa ter uma certa ideia do que é ser rossiano ou eu vou ser repetitiva e vou falar algumas coisas que eu tenho certeza que já estavam na primeira, na segunda, na terceira e na quarta aula. Eu peguei aqui uma citação do Neidl sobre o que é característico do liberalismo rossiano. Bom, entre aspas aqui, numa tradução minha mesmo, eu não sou uma boa tradutora, então peço desculpas porque o português não vai ficar muito bonito, mas espero eu tenha ficado preciso. Bom, então, lendo Neidl sobre Rawls. A teoria de Rawls é o último estágio de uma longa evolução no conteúdo do liberalismo que começa a partir de uma noção mais estrita, exemplificada por Locke, que se concentrava na liberdade pessoal e na igualdade política. A evolução deveu-se sobretudo ao reconhecimento da importância das estruturas sociais e econômicas em igualdade com as instituições políticas e jurídicas, na configuração da vida das pessoas e a uma aceitação gradual da responsabilidade social pelos seus efeitos. Quando se voltou para eles, a mesma atenção moral que antes se concentrava nas instituições estritamente políticas e nos usos do poder político, o resultado foi uma expansão do ideal social liberal e uma concepção ampliada de justiça. De fato, o uso dos termos justo e injusto para caracterizar não apenas ações e leis individuais, mas sociedades inteiras e sistemas sociais e econômicos é uma manifestação relativamente recente dessa mudança de perspectiva. O liberalismo de Rawls é a compreensão mais completa que temos até agora dessa concepção de justiça de uma sociedade como um todo em que todas as instituições que fazem parte da estrutura básica da sociedade devem ser avaliadas por um padrão comum. O que está nessa citação, e eu peço desculpas pela citação longa, mas o que está nessa citação é que a concepção Rawlsiana de justiça faz parte da construção de uma concepção em que a justiça é da estrutura básica inteira, ela não é só a justiça das instituições políticas e jurídicas. E isso é extremamente importante, a estrutura básica da sociedade, como já disseram os professores que me antecederam, inclui as principais instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que fazem a distribuição dos encargos e benefícios da cooperação social e que dão às diversas posições sociais as possibilidades de vida acessíveis a elas. E a estrutura básica da sociedade ela é coercitiva e inescapável. Existem dentro da estrutura básica associações, comunidades e lugares de pertencimento e posicionamento dos quais a gente tem saída, como por exemplo a família, a religião numa sociedade democrática e liberal a gente pode mudar de religião a gente pode sair da família a gente pode abandonar um emprego a gente pode mudar de ramo profissional a gente tem sair de um partido político a gente tem diversas saídas. A estrutura básica ela é coercitiva e inescapável você só sai dela pela imigração que é muito custosa afinal de contas onde nós nascemos nós temos nossa família nosso idioma nossa cultura de nascimento. Bom, então como diz o Thomas Neidl uma coisa importante e específica da teoria da justiça haussiana é que ela expande o seu foco não se trata mais de dizer que uma ação individual é justa ou injusta que uma lei é justa ou injusta que o Estado é justo ou injusto mas que toda a estrutura básica da sociedade é justa ou injusta. além disso é característico do liberalismo igualitário uma concepção de liberdade efetiva e aí para isso eu vou ler para vocês uma segunda definição que eu tirei do Álvaro De Vita do livro dele de 2008 para liberalismo igualitário e aí citando o Álvaro agora numa citação um pouco menor por liberalismo igualitário não basta que cada cidadão disponha das condições que lhe permitem agir a partir de suas próprias concepções sobre o que é valioso na vida que seja institucionalmente garantida uma esfera de liberdade negativa ademais é preciso que os arranjos institucionais básicos da sociedade propiciem a cada cidadão os meios efetivos para fazê-lo incluindo um quinhão equitativo de oportunidades sociais renda e riqueza então faz parte do liberalismo holsciano uma parte fundamental do liberalismo holsciano que as liberdades não sejam simplesmente formais as liberdades holscianamente não são inteiramente capturadas pelo conceito de liberdade como não interferência ou pelo conceito de liberdade negativa as liberdades precisam ser efetivas e para as liberdades serem efetivas é necessário equidade isso faz parte da concepção de justiça como equidade de maneira fundamental bom além disso faz parte do liberalismo holsciano o fato de que o liberalismo holsciano é um liberalismo político isso foi extensamente trabalhado na aula do professor Denilson mas apareceu também bastante acredito eu na aula do professor Leandro bom dentro de um liberalismo político um liberalismo político é um liberalismo que se aplica sobre um domínio que é o domínio político e que seria independente da totalidade das concepções de bem das pessoas um liberalismo político ele pretende ser compatível com todo pluralismo moral razoável com todas as doutrinas abrangentes razoáveis a razoabilidade é o que caracteriza a motivação moral de uma perspectiva contratualista de um modo independente das circunstâncias culturais e das circunstâncias das concepções de bem e das particularidades das pessoas e grupos as doutrinas abrangentes elas são razoáveis quando elas são capazes de conceber que as demais doutrinas abrangentes razoáveis também tem o seu direito de existência e que as pessoas que exposam outras concepções de bem razoável são livres e iguais e portanto portadoras do direito de seguir as suas próprias concepções de bem as suas próprias doutrinas abrangentes razoáveis então dentro do liberalismo político existe uma categoria ou domínio do político que é separado da totalidade das doutrinas abrangentes de bem e essa separação compõe os valores políticos que são em relação às diversas doutrinas abrangentes e que são exclusivamente políticos eles são caracterizados como exclusivamente políticos ainda que eles também possam ser justificados dentro das diversas concepções de bem esses valores políticos são compartilhados por todas as doutrinas abrangentes razoáveis e a razoabilidade implica tolerância o suficiente para que seja possível o convívio respeitoso com diferenças com as quais não se concorda tolerância é esta que é comum às várias doutrinas abrangentes que convivem numa sociedade democrática liberal que constitui uma cultura política de fundo cujo teor é em si liberal bom então essas coisas fazem parte do que nós habitualmente consideramos como próprio dos diversos exercícios de ser haussiano de produzir teoria haussiano e a justiça então apenas para enfatizar tudo isso dentro de uma perspectiva em que a justiça ela tem como objeto a estrutura básica e portanto ela é institucional faz parte é uma coisa que eu pretendo defender até o final dessa aula faz parte do liberalismo que a justiça seja institucional é ser institucional e é ser algo que distribui bens primários ou que distribui recursos se a gente quiser ser um liberal recursista mas não exatamente haussiano faz parte disso o respeito às diversas doutrinas abrangentes bom agora eu disse que essas coisas fazem parte daquilo que é de fundo ser haussiano mas a gente pode ser haussiano sem ser completamente correspondente àquilo que está na letra do texto do próprio Rawls um haussiano pode ser um haussiano que se distancia um pouco mas eu digo um pouco porque é uma distância que não é do espírito da obra haussiana mas uma distância em relação a pontos específicos da obra haussiana um haussiano pode se debruçar sobre questões que o próprio Rawls não pensou essa é uma forma de ser um haussiano que está pensando haussianamente mas não estritamente dentro da obra de Rawls e também um haussiano pode considerar que algumas questões defendidas pelo próprio Rawls não fazem jus plenamente ao espírito haussiano alguns haussianos podem defender que algumas posições defendidas pelo próprio Rawls precisam ser de alguma maneira ligeiramente corrigidas em nome da própria compreensão haussiana do que é exigido pelo axioma da igualdade humana fundamental bom isso seria por exemplo algo que a gente pode ver em uma autora como a Susan Hawking a Susan Hawking pensou a questão de gênero de uma maneira haussiana mas que não se atém estritamente ao espírito da obra haussiana a gente também pode dizer que há concepções de justiça global que pensam que o direito dos povos não é a melhor forma de se pensar a igualdade humana fundamental dentro de uma perspectiva haussiana e que faz sentido haussianamente pensar uma justiça global a despeito do próprio Rawls ter sido contrário a isso como nós vimos na aula da professora Júlia semana passada bom então eu acho eu espero que tenha ficado claro até aqui que existe um campo haussiano e que faz sentido pensar haussianamente questões que o próprio Rawls não pensou haussianamente e aqui eu vou dizer uma coisa que a gente costuma pensar sobre as teorias que são teorias científicas a gente sempre pensa que uma boa teoria científica e isso é defendido pelos teóricos do conhecimento pelos teóricos da ciência que uma boa teoria científica ela serve para pensar mais problemas do que o seu objeto original eu acho que a gente pode pensar a mesma coisa sobre uma boa teoria filosófica ela também serve para pensar mais coisas do que o seu autor original pensou e assim eu estou fazendo uma analogia por exemplo a gente pensa muito na teoria do conhecimento a filosofia da ciência tendo como paradigma a física várias teorias físicas elas serviram para pensar muito mais do que o seu objeto original a gente pode pensar isso em relação às leis da gravidade a lei da gravidade de Newton a gente pode pensar isso sobre várias coisas que se pensou sobre os movimentos dos astros então eu estou propondo aqui que a gente pense que da mesma maneira uma boa teoria filosófica no nosso caso uma boa teoria normativa ela serve para pensar mais do que ela pensou originalmente então se ela originalmente pensou a justiça social talvez ela sirva para a gente pensar também a justiça global se ela originalmente foi pensada para pensar a justiça distributiva ela talvez sirva para pensar também justiça quanto a gênero e raça e aqui eu já vou me aproximando do que eu vou falar como o campo de se pensar holsianamente coisas que o próprio Rawls não pensou é muito grande eu tinha pensado originalmente em falar sobre pensar holsianamente sobre justiça global sobre justiça em relação a desigualdade de gênero e questões de sexualidades dissidentes e justiça em relação a desigualdades étnicas e raciais não são problemas que foram diretamente tratados por Rawls mas são problemas que são holsianamente tratáveis e é mais ou menos sobre isso que eu estou pretendendo conversar com vocês aqui então em síntese Rawls criou uma concepção de justiça um liberalismo igualitário um liberalismo político que são tão poderosos que deram origem a todo um campo de discussões teóricas normativas de modo que a gente pode dizer que existe teoria da justiça antes e depois de Rawls teoria política antes e depois de Rawls liberalismo antes e depois de Rawls a gente pode dizer que Rawls é um interlocutor incontornável até mesmo fora do campo liberal e fora do campo da justiça tanto que hoje em dia outros campos de estudo da moralidade política como por exemplo a teoria do reconhecimento ou a teoria da democracia ou a teoria dos direitos humanos acaba fazendo referência a Rawls e Rawls virou a teoria Rawlsiana virou estruturadora de diversos campos de discussão como o campo da justiça distributiva da tolerância liberal e da moralidade internacional as pessoas que produzem teoria normativa nessas áreas frequentemente produzem teoria normativa por referência a teoria escrita pelo próprio Rawls seja aderindo ao que Rawls escreveu seja discordando do que Rawls escreveu seja considerando que Rawls precisa ser ajustado ou que Rawls pode ser aplicado a campos como por exemplo o campo da teoria não ideal a gente pode pensar por exemplo como pensar Rawls em relação às ações afirmativas ou como pensar Rawlsianamente o problema do direito penal que são coisas que não são problemas de teoria ideal e que portanto não são problemas imediatamente tratados por Rawls bom então é isso eu vou tentar pensar um pouco com vocês Rawlsianamente para além de Rawls questões de justiça que dizem respeito a moralidade internacional raça etnia sexualidade e gênero bom primeiro eu vou falar e eu considero que isso é possível porque eu considero que e nisso eu estou acompanhada de muita gente quando eu falar a primeira do singular eu peço por favor que vocês não interpretem que eu inventei essas coisas porque essas coisas elas são endossadas por muitos autores e eu só não estou citando muitos autores porque a ideia era que as aulas estivessem uma hora eu sei que eu vou acabar falando um pouco mais de uma hora porque eu sou uma tagarela mas enfim alguns falam muito porque tem muito conteúdo outros falam muito porque são tagarelas eu sou da turma dos tagarelas bom o individualismo ético e o universalismo moral adotados por Rawls servem como parâmetros para construção de justificação e para reflexão sobre as diversas formas de justificação para além daquilo que é exclusivamente a estrutura básica da sociedade nos termos do próprio Rawls quando eu digo isso eu estou dizendo uma coisa que não é compatível com o que está escrito não é perfeitamente compatível com o que está escrito no liberalismo político o liberalismo político apresenta uma série de excelentes razões normativas para que a teoria Rawlsiana se aplique apenas sobre o que está no domínio do político e apenas sobre a estrutura básica da sociedade mas muito do que fazem os cosmopolitas que se pretendem Rawlsianos é pensar que aquele individualismo ético e aquele universalismo moral servem para pensar também uma estrutura básica global e aí eu vou falar sobre isso muito rapidamente porque eu acho que a aula da professora Júlia falou sobre isso em detalhe e com muita competência intelectual mas enfim apenas para eu ficar no campo daquilo que eu estou aqui chamando de reflexões pós Rawls dentro do espírito Rawlsiano a questão que eu estou colocando aqui quando eu disse que campos de reflexão Rawlsianos podem ser a justiça global que estaria acima da estrutura básica doméstica e abaixo da estrutura básica doméstica relações de gênero sexualidade e relações raciais que existem dentro de uma população que vive sobre uma estrutura básica o que une as duas coisas é que talvez a estrutura básica tenha características que sirvam para pensar o que está acima da estrutura básica da sociedade a estrutura básica doméstica e o que está abaixo dela num sentido daquilo que não é exclusivamente estrutura básica mas instituições que existem sob uma estrutura básica e instituições que dentro de uma sociedade bem ordenada são instituições das quais pode haver saída porque uma das coisas principais da caracterização conceitual de uma instituição como parte da estrutura básica da sociedade a sua inescapabilidade a sua coedição inescapável bom Rawls não imaginou que houvesse uma estrutura básica global ele faz uma caracterização da realidade internacional que considera que não há uma estrutura básica global e isso pode ser questionável dentro dos próprios parâmetros definidos por Rawls em que a estrutura básica são as principais instituições políticas jurídicas econômicas e sociais que são coercitivas inescapáveis e dão a distribuição dos encargos e benefícios da cooperação social e portanto que é acessível a casa da posição social bom se a gente pensar como por exemplo Thomas Pogue fez que a realidade internacional tem um sistema de estados em que os estados se reconhecem mutuamente como portadores do direito de representação daquele estado para assinar acordos para participar de organismos multilaterais para pegar empréstimos e que os estados têm soberania interna e externa e que faz parte do sistema de regras internacionais respeitar a soberania interna que é constituída por uma série de monopólios monopólio do uso legítimo da violência monopólio da emissão de leis monopólio da cobrança de impostos monopólio da emissão de moeda ainda que é claro esses monopólios sempre convivem com muita coisa mas enfim a soberania é uma pretensão não uma realidade absoluta bom a gente pode considerar que esse sistema internacional ele constitui instituições naquele sentido de instituições públicas que é formulado por Rawls e que eu vou conversar sobre isso com vocês logo mais para falar sobre raça etnia gênero e sexualidade eu vou inclusive ler para vocês a definição Rawlsiana de instituições que é uma coisa muito importante para a gente pensar se uma coisa faz parte da estrutura básica ou não mas uma instituição para ser parte da estrutura básica ela precisa ser pública em diversos sentidos ela precisa ser composta por regras conhecidas regras as quais as pessoas aderem sabendo que as outras pessoas também conhecem e também aderem e esse caráter público dissocia a instituição dos comportamentos que existem dentro da instituição os comportamentos não são públicos as instituições são públicas e isso é importante como a coerção é importante e essa é uma definição de instituição que está explicitada em uma teoria da justiça e a gente pode dizer que isso existe na relação entre os estados e a gente pode dizer também que o poder que existe internacionalmente ele não existe só dentro do sistema de estados ele não é só entre estados ele é também transnacional e global porque o mercado ele ainda que regido por regras internacionais ele não se resume ele não é passível de redução a relação entre estados ele transborda essas fronteiras e o mercado é uma das instituições mais importantes da estrutura básica então assim é o que eu estou dizendo aqui é que pode fazer sentido rossianamente pensar que uma consideração de todas as pessoas como livres e iguais como fins em si mesmas pode tornar necessário a gente pensar que a estrutura básica não existe apenas domesticamente e que isso pode ser uma forma de ser rossiano que o direito dos povos não é a única interpretação rossiana possível do que é exigido pela própria interpretação que Rawls formula do axioma da igualdade humana fundamental bom além disso Rawls considera que no plano da moralidade internacional faz sentido um direito dos povos e não um direito concebido individualistamente do ponto de vista ético como pessoas que são sujeitos de direitos são indivíduos porque ele considera que isso iria contra o espírito de tolerância liberal e que a gente deve de acordo com o espírito de tolerância liberal considerar o direito das pessoas aos seus pertencimentos comunitários sejam esses pertencimentos comunitários numa chave mais republicana política sejam esses pertencimentos comunitários numa chave mais culturalista a gente pode pensar os pertencimentos dessas duas maneiras ambas formas diferentes de comunitarismos por exemplo e formas diferentes de aderir a objeção hegeliana ao individualismo ético kantiano bom essa essa forma de interpretar o que é devido às pessoas cosmopolitamente faz com que Rawls conceba que nós não devemos pensar uma justiça global e nem um direito cosmopolita individualista que os sujeitos de direitos devem ser os estados é claro isso não é a única maneira possível de ser fiel à interpretação Rawlsiana do que é a igualdade humana fundamental a gente pode considerar que o construtivismo Rawlsiano no direito dos povos é um construtivismo que não justificou adequadamente todos os seus pressupostos é isso que é o argumento da Honora O'Neill e do Andrew Cooper os dois dizem que o conceito de povos que está no direito dos povos Rawlsianos considera que os povos possuem direitos possuem interesses idênticos às pessoas que moram sob esses povos e que isso não elimina o estatismo da teoria e isso não é justificado que isso precisa ser justificado a professora Júlia já falou extensamente sobre essas questões então eu estou mencionando essas questões apenas para apresentar para vocês a ideia de que a gente pode ser Rawlsiano mas um pouco diferente de Rawls que isso faz sentido ético que isso faz sentido teórico e que isso vale a pena ser questionado inclusive dentro do próprio espírito Rawlsiano e aqui eu estou falando de espírito Rawlsiano me referindo à figura Rawls mesmo pelo que as pessoas que o conheceram dizem e por várias coisas que a gente pode inferir do texto dele Rawls era uma pessoa extremamente adepta da prática de considerar que outras perspectivas podem estar corretas e tanto por exemplo chama-se uma teoria da justiça e não há teoria da justiça até no título Rawls coloca a ideia de que existe mais de uma concepção de justiça defensável do ponto de vista liberal do ponto de vista igualitário e ele faz isso de diversas maneiras a própria diferença entre o conceito de justiça e a concepção de justiça é mais uma sinalização de enorme abertura para a possibilidade de existirem várias respostas normativamente defensáveis no liberalismo político Rawls faz a mesma coisa quando ele quando ele trabalha extensamente sobre o conceito de razoabilidade e quando ele trabalha extensamente sobre o conceito de razão pública e pensa o seu princípio liberal de legitimidade e que fazem e que são legítimas os princípios aceitáveis por todas as partes razoáveis há muitos elementos que fazem com que a gente possa dizer que faz parte do espírito teórico Rawlsiano essa prática do pensar e repensar de várias perspectivas desde que é claro mantendo-se a ideia de igualdade humana fundamental tudo em função de uma interpretação adequada de igualdade humana fundamental bom então passando da questão da justiça global para as questões de gênero sexualidade raça e etnia a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a razão porque eu escolhi essas questões é a importância delas no debate brasileiro e também no debate mundial uma acusação que sempre se faz a teoria Rawlsiana é que a teoria Rawlsiana daria conta da justiça distributiva mas não daria conta das desigualdades de gênero não daria conta do problema das discriminações e violações às sexualidades dissidentes e não daria conta do problema das desigualdades étnico-raciais e existem autores que vão além disso e dizem que não é apenas que Rawls não dá conta mas que existiria um ponto de vista no universalismo Rawlsiano e no individualismo Rawlsiano intrinsecamente masculino intrinsecamente heteronormativo e intrinsecamente branco e bom o que eu vou questionar aqui com vocês é se é verdade que o liberalismo Rawlsiano e o contratualismo Rawlsiano possuem essas características incompatíveis com a ideia de igualdade de gênero liberdade para as mulheres igualdade racial e étnica liberdade para as pessoas das diversas raças e etnias liberdade para as sexualidades dissidentes igualdade para as sexualidades dissidentes novamente eu fazendo isso não estou fazendo nada inovador eu ainda estou no campo das coisas que já fizeram antes de mim eu vou citar dois autores bastante famosos com certeza vocês conhecem que já defenderam bastante competentemente que Rawls e seu liberalismo e contratualismo são compatíveis com o feminismo Marta Nussbaum e Susan Wolke e o Tommy Shelby que diz que o liberalismo político o liberalismo igualitário e o contratualismo rossiano são compatíveis com o antirracismo então repetindo não estou inovando estou seguindo coisas de autores que vieram antes de mim e que interpretam várias coisas eu acho que a gente pode dizer que no mínimo eles defendem essa posição sobre Rawls a partir de uma defesa da posição original e do véu de ignorância rossianos como adequados para controlar devidamente o problema de gênero sexualidade raça etnia como arbitrariedades morais a ideia de que a estrutura básica como objeto da justiça ela cria uma forma de pensar normatividade política em que é possível mesmo sendo tolerante ao pluralismo moral dar conta do problema da equidade de oportunidades políticas e econômicas que é necessário para que as pessoas que não são homens que não são brancos e que não são heteronormativamente autoentendidos tenham como existir com direito de saída efetivo e liberdades efetivas como se construir equidade institucionalmente de modo que exista liberdade e igualdade efetiva esses autores dizem que coisas como um racismo institucional um sexismo institucional e uma heteronormatividade institucional são problemas que são bem resolvidos dentro de uma justiça que tem como objeto a estrutura básica da sociedade mesmo porque o objeto de estrutura básica da sociedade tem como uma de suas pretensões teóricas ser capaz de criar equidade sem que as pessoas tenham que pensar o pessoal é político todo momento o pessoal é político é um slogan constante dos nossos movimentos políticos e sociais contemporâneos é um slogan feminista que é cada vez mais apropriado e existe toda uma retórica política contemporânea que pensa as desigualdades e o poder muito dentro de uma chave comportamental né então é tudo é poder tudo é um poder ilegítimo e se pensa mais a desigualdade causada pelas nossas relações interpessoais né entre brancos e não brancos entre homens e mulheres entre sexualidades dissidentes e sexualidades hegemônicas né é essas diferenças que são raciais étnicas de gênero sexualidade são diferenças um é claro que existem não há como negá-las e é claro que elas nos constituem enquanto sujeitos né nós somos generificados nós somos sexualizados nós somos racializados e nós também somos conforme nossos pertencimentos de classe né essas teorias falam menos disso mas nós também temos discriminação de classe o corpo também revela classe o gesto também revela classe o domínio da língua também revela classe né não revela apenas gênero sexualidade e raça né e a linguística mostra que o jeito como a gente fala mostra tudo isso a sociologia mostra como o nosso estar no mundo revela tudo isso pela nossa fala pelas nossas roupas pelo nosso corpo então nós somos constituídos de muitas coisas que fazem parte do pluralismo moral né e uma grande questão normativa é como lidar com essas muitas coisas das quais nós somos feitos né e se a gente concebe liberalmente que existindo o livre uso da razão as pessoas vão chegar a concepções de bem diferentes dados os limites da capacidade de juízo né as pessoas sempre vão pensar coisas diferentes e razoáveis sobre o dever ser né e diferenças e compatíveis com a tolerância ao outro né como lidar com isso né como lidar com isso de uma maneira que respeite as pessoas e respeite as pessoas num sentido bastante amplo né porque é um sentido não só de que as pessoas possam seguir suas concepções de bem mas num sentido fraco né mas num sentido forte de seguir suas concepções de bem com liberdades efetivas com equidade de oportunidades políticas e econômicas né é isso e se vocês prestarem se vocês lerem por exemplo o Tom Shelby falando sobre a concepção de justiça formal rociana vocês vão vê-lo defendendo de que os requisitos do que é uma estrutura básica justa que assegura equidade né vocês vão ver se não assegurar que não exista racismo institucional e que não existe que não exista racismo institucional não é justo em termos haussianos né eu acho que a gente pode extrapolar e dizer a mesma coisa se houver sexismo institucional e heteronormatividade institucional também não é justo em termos haussianos né e aqui eu queria parafrasear também uma coisa da Susan Ockin né quando a Susan Ockin pergunta para a gente o que é gênero né gênero é a institucionalização de estrutura básica da sociedade que dá uma distribuição desigual de encargos e benefícios da cooperação segundo o sexo biológico né a gente pode dizer que raça faz a mesma coisa e sexualidade faz a mesma coisa então é seguindo isso né é aquilo que for uma distribuição uma distribuição desigual de encargos de benefícios da cooperação social baseada em raça etnia gênero e sexualidade é injusto né então gênero raça etnia e sexualidade acabam sendo definidos né dentro desse dessa forma teórica de pensar pelos diferentes é graus de de liberdade efetiváveis né por essa distribuição injusta né então assim numa sociedade justa nesse nesse conceito de gênero sexualidade raça etnia numa sociedade justa gênero sexualidade raça etnia não existem não existem não porque homens e mulheres não deveriam existir raças diferentes não deveriam existir sexualidades diferentes não deveriam existir não não são justos porque numa sociedade justa essas é características que nos constituem elas não dão os encargos e benefícios da cooperação social que recaem sobre nós né porque são moralmente arbitrárias né o individualismo ético é holsciano é coloca tudo isso na chave das arbitrariedades morais e até por isso é tudo isso está sob o véu da ignorância né uma das coisas que holscianos é que pretendem ter uma construir uma teorização feminista e uma teorização antirracista eles defendem o artifício da posição original como um artifício para se pensar a igualdade humana fundamental que é é passível de não ser racista e passível de não ser sexista e de não ser contra a sexualidade de incidência né e faz parte do que faz com que a teoria holsciana seja defendida por muitos autores como uma teoria que não é aprisionada numa perspectiva branca numa perspectiva heteronormativa e numa perspectiva sexista masculina bom é tentando vou tentar ser um pouco é mais rápida eu não sei se eu consigo é eu queria dizer que é como holscianamente as liberdades devem ser efetivas holscianamente é pensável é uma forma de justiça que dê conta desses problemas que não foram problemas fartamente pensados por ross além disso a ideia de que igualdade e liberdade são são mutuamente constitutivas que é igual liberdade de seguir sua concepção de bem ou equidade de oportunidades políticas econômicas e de seguir concepção de bem holscianamente a gente pode produzir teorias normativas eficazes em pensar a justiça institucional para pessoas de sexualidades diferentes raças etnias diferentes e homens e mulheres tudo isso de uma maneira que por ser institucional pode ser compatível com o pluralismo moral pensando aqui que a gente como liberal gostaria de pensar um mundo mais justo de maior igual liberdade para as pessoas mas também não queremos pensar a simples criminalização de qualquer doutrina abrangente de bem que pense as pessoas como desiguais é uma doutrina abrangente mantendo a razoabilidade está cumprindo os requisitos para que a sua existência seja respeitada o que eu quero dizer com isso é que por mais que o racismo não seja razoável o machismo não seja razoável a homofobia não seja razoável a transfobia não seja razoável a gente tem que pensar formas normativas de lidar com o respeito ao pluralismo moral e pensar que as tradições e as religiões elas pensam diferentemente diversas desigualdades e que se trata de pura justiça pensar a equidade de oportunidades convivendo com as diferentes formas de se pensar homens e mulheres negros amarelos vermelhos brancos será qual for a maneira politicamente mais correta de se referir às diversas raças etnias pensar muçulmanos pensar judeus pensar religiões não ocidentais bom é é e todo pluralismo moral que a gente tem razões para respeitar bom é é vocês com certeza já vocês que já leram Rawls esse é um curso introdutório mas acredito que muitos já leram ou ouviram falar de Rawls com certeza já ouviram falar que a teoria rossiana consegue pensar a justiça distributiva mas não consegue pensar adequadamente as questões advindas do racismo sexismo homofobia transfobia porque é comum aos liberalismos pensar a solução contra as violações por meio de remédios distributivos então se você dá equidade de oportunidades econômicas para as pessoas as pessoas conseguem usar os bens equidade de oportunidades econômicas e bens primários numa distribuição justa as pessoas conseguem pensando assim que os bens primários incluem as liberdades civis básicas liberdade de movimento as bases sociais do autorrespeito renda e riqueza eu posso ter esquecido alguma coisa eu sou sempre esquecida mas que uma distribuição justa dos bens primários que construa equidade de oportunidades políticas e econômicas dá para as pessoas meios de seguirem suas concepções de bem e seus planos de vida de modo equitativo sem que seja necessário que todas as pessoas adotem a mesma doutrina abrangente e uma doutrina abrangente radicalmente liberal e radicalmente igualitária eu bom não sei vocês mas eu particularmente adoraria um mundo em que as pessoas fossem tivessem como sua concepção de bem uma ideia de justiça liberal igualitária e liberal política fosse plenamente respeitosa com pessoas as mais diversas mas enfim como dados os limites da capacidade do juízo nós usando a nossa razão com toda a razoabilidade e boa vontade de que formos capaz mesmo assim não chegaremos todos a mesma doutrina abrangente bom fora isso nós temos boas razões para pensar que talvez sendo preenchido um requisito de razoabilidade a gente deva tolerar defesas da desigualdade e esse é um primeiro problema que a gente pode pensar para a Susan Hawking a ideia de razoabilidade ela é um problema na teoria rossiana a Susan Hawking ela é muito defensora de uma teoria da justiça ela concebe que com correções que deixem claro que as partes que generou uma arbitrariedade moral já na posição original e incluindo família como uma instituição da estrutura básica da sociedade e pensando as igrejas também como parte da estrutura básica da sociedade a gente consegue pensar equidade de gênero de um modo perfeitamente feminista o liberalismo igualitário está à altura das demandas normativas do feminismo pensando o feminismo e aqui deixa eu ver se eu consigo achar para vocês que eu tinha separado uma ah tá encontrei a definição de feminismo da Susan Hawking que está no Just Gender and the Family o feminismo para a Susan Hawking é a crença de que as mulheres não devem ser prejudicadas por seu sexo devem ser reconhecidas como tendo dignidade humana igual a dos homens e devem ter oportunidade de viver vidas tão gratificantes e livremente escolhidas quanto os homens podem a gente pode parafrasear a Hawking e dizer que isso é o feminismo e o respeito devido às sexualidades dissidentes é a ideia de que as pessoas das sexualidades dissidentes desde que razoáveis não devem ser prejudicadas pela sua orientação sexual e devem ser reconhecidas como tendo dignidade humana igual a das sexualidades hegemônicas e devem ter oportunidade de viver vidas tão gratificantes e livremente escolhidas quanto as pessoas que possuem sexualidades dentro do que é hegemonicamente inteligível bom e podemos parafrasear mais uma vez e dizer que o antirracismo é a crença de que as pessoas não devem ser prejudicadas por seu pertencimento étnico e racial e devem ser reconhecidas como tendo dignidade humana igual a de todas as demais raças e etnias e que devem ter oportunidade de viver vidas tão gratificantes e livremente escolhidas quanto as demais raças e etnias então se a gente considerar que antirracismo é isso que feminismo é isso e que o respeito a sexualidade e os dissidentes é isso de acordo com a Susan Ockin em relação ao feminismo com o Tom Michel bem em relação ao antirracismo e aqui eu falando não sei bem quem eu estou citando em relação a sexualidade e os dissidentes a gente pode dizer que uma teoria da justiça dá conta disso e eu vou dizer para vocês uma coisa ainda mais interessante do que isso que é é que a defesa do Tom Michel de que o repúdio à escravidão e à discriminação racial faz parte das intuições morais mais básicas da teoria holsciana e que essas duas intuições morais elas servem como controle do entendimento holsciano do que é conforme a igualdade humana fundamental devidamente interpretada e o que não é então assim essa característica da construção da argumentação holsciana que é uma característica antirracista muito interessante é especialmente importante aqui para a gente o problema é que talvez a forma como a gente comumente pensa a razoabilidade faça com que isso não seja igualmente válido quando a gente pensa a questão da desigualdade de gênero a desigualdade de gênero ela é profundamente estruturadora das doutrinas abrangentes de bem que são doutrinas religiosas e não adianta dizer que o gênero conforme ele foi inventado no ocidente que é uma coisa que se fala frequentemente em teorias feministas não ocidentais aqui eu estou falando de gênero conforme foi definido teoricamente pela Susan Hawking isso existe na África também e existe na Ásia também e existe nas comunidades americanas pré as comunidades americanas que não são que não seriam as mescladas com com a cultura e a doutrina e as doutrinas abrangentes trazidas pelo colonizador gênero como uma institucionalização via estrutura básica de desigualdades na distribuição dos encargos e benefícios da cooperação social de acordo com o sexo existe em qualquer cultura essa não é uma concepção de gênero ocidental isso é uma concepção de gênero construída para dar conta da formulação de uma teoria da justiça e dentro dessa concepção de gênero gênero existe em todas as comunidades e doutrinas abrangentes e gênero é profundamente estruturador e por causa da importância de como gênero não estou dizendo que gênero estrutura a vida mais do que raça estou dizendo que gênero estrutura profundamente as religiões que são doutrinas abrangentes que são paradigmáticas no modo como a gente pensa o pluralismo moral por causa dessa importância do gênero na composição das doutrinas abrangentes religiosas os documentos relativos a direitos das mulheres escritos por organismos multilaterais são dos que têm menos adesão e os relativos à igualdade étnico-racial têm muito mais adesão em muito mais países do que os relativos a gênero e sexualidade porque gênero e sexualidade são são particularmente sensíveis para as religiões até por isso a Susan Hawking escreve provocadoramente is multiculturalism bad for women se multiculturalismo é ruim para as mulheres bom e responde que sim e por isso também a Susan Hawking faz uma crítica à ideia de razoabilidade ela fala assim se uma teoria da justiça era excelente em relação às questões de igualdade de gênero o liberalismo político traz um problema sério que é o que é a razoabilidade o que é a aceitabilidade por livres e iguais razoáveis se a gente concebe a razoabilidade como algo mais ideal a razoabilidade e dentro do individualismo ético os indivíduos que são partes que se veem como livres e iguais são indivíduos capazes de respeitar concepções de gênero distintas das suas e portanto capazes de conceber direito de saída para as mulheres e compatibilizar tanto a existência de doutrinas abrangentes que vão contra a igualdade de gênero quanto doutrinas abrangentes que são a favor da igualdade de gênero de modo que os princípios aceitáveis por todas as partes dentro dessa ideia de razoabilidade altamente ideal seriam compatíveis com a igualdade de gênero só que se a gente pensa a razoabilidade de uma maneira que considera que doutrinas abrangentes existentes nas sociedades democráticas que nós conhecemos são razoáveis o requisito de igualdade de gênero fica profundamente fragilizado isso é o problema da Susan Hawking com o conceito de razoabilidade o conceito de razoabilidade precisaria explicitar a ideia de igualdade de gênero o conceito de razoabilidade também não explicita a ideia de igualdade étnico-racial então o problema do liberalismo político é que o problema do liberalismo político é que o liberalismo político ao lidar com o pluralismo moral tem que lidar com o fato de que as pessoas podem respeitar umas às outras publicamente respeitar umas às outras dentro do domínio do político mas nas suas concepções de bem particulares de suas comunidades e delas próprias terem concepções discriminatórias em relação gênero sexualidade raça etnia como é que se constrói o equilíbrio da igualdade de direitos e da equidade necessário para que as pessoas tenham equidade de oportunidades econômicas e políticas se o pluralismo moral inclui muita crença na desigualdade como é que você constrói isso uma maneira uma primeira maneira de pensar isso é pensar isso se resolve pela estrutura básica a regulação as pessoas não precisam pensar cotidianamente sobre qual comportamento de gênero e de sexualidade e interracial e interétnico é o comportamento adequado porque a estrutura básica da sociedade vai criar o que é necessário para criar equidade e liberdade efetiva de saída de uma condição de gênero de uma condição de sexualidade ou de uma condição étnica e racial e que a justiça distributiva vai dar conta de dar às pessoas os meios necessários para saírem de situações nas quais elas não querem estar só que é claro a gente pode afirmar tudo isso mas essas afirmações exigem teorizações que mostrem que são teorizações defensáveis e passam pelo problema de o quanto a razoabilidade ela é entendida em termos mais ideais ou em termos que se aproximem mais das doutrinas abrangentes existentes uma maneira de pensar isso e eu vou citar uma citação que eu acho bem bonita do Tom Shelby ele falando em relação a questão racial mas que eu acho que a gente pode pensar em relação a questão de gênero e sexualidade que é o seguinte deixa eu baixar aqui antes antes gente desculpa a confusão eu quero ler uma coisa do Amartya Sen do Amartya Sen falando sobre gênero mas que eu acho que serve para a gente pensar a questão Oi gente eu caí nossa sumiu o Chrome desculpa gente vou ler o Amartya Sen falando uma coisa importante sobre as crenças que nos constituem a respeito de gênero e que acredito eu servem para a gente pensar raça e etnia também o Amartya Sen falando em texto de 1995 sobre desigualdade de gênero e justiça bom abre aspas a tolerância à desigualdade de gênero está intimamente relacionada às noções de legitimidade e correção no comportamento familiar as desigualdades entre mulheres e homens e entre meninas e meninos são muitas vezes aceitas como naturais ou adequadas embora tipicamente não sejam discutidas explicitamente às vezes as decisões operacionais relacionadas a essas desigualdades por exemplo fornecer mais cuidados de saúde atenção nutricional aos meninos fornecer do que as meninas ou mais educação para os meninos do que para as meninas são tomadas e executadas por intermédio das próprias mulheres a percepção de justiça de tais desigualdades e a ausência de qualquer sentido contrário de profunda injustiça desempenham um papel importante na operação e sobrevivência desses arranjos este não é o único campo no qual a sobrevivência da desigualdade extraordinária é baseada em fazer aliados daqueles que mais têm a perder com tais arranjos o que a Marta está dizendo é que faz parte do pluralismo moral que homens e mulheres nas suas decisões cotidianas façam escolhas que diminuam as oportunidades e as liberdades para mulheres e meninas e que isso é intrafamiliar não é só público é público também mas isso é intrafamiliar também como é que a gente vai lidar com esse pluralismo moral que inclui isso esse pluralismo moral ele também inclui é isso que eu digo assim que eu acho que isso serve para os dois campos decisões cotidianas que a gente tem que são racializadas e o mercado opera decisões generificadas e racializadas o tempo inteiro quando nós escolhemos profissionais para trabalharem com a gente quando a gente escuta mais pessoas que são autorizadas como homens e brancos quando a gente escuta menos pessoas socialmente menos autorizadas como não brancos mulheres LGBT ou pessoas de classe mais elevadas são mais escutadas do que pessoas de classe mais baixas todas essas coisas fazem parte de um caldo de sociabilidade e de formação de pessoas de constituição de quem a gente é que é profundamente impactante das oportunidades acessíveis às pessoas e dizer que algo que está no campo do pluralismo moral que constitui as pessoas é justo ou injusto depende da formulação de uma boa teoria da justiça a questão essa teoria da justiça haussiana está à altura e eu acredito que está à altura de responder esse desafio que é o desafio posto pelas nossas crenças que criam desigualdades continuamente bom e aí e considerando então que o diagnóstico de justiça e injustiça depende da concepção de justiça e que a gente individualmente por nossas crenças comportamentos atitudes produzimos essas coisas e isso é uma das coisas afirmadas pelos defensores da ideia de que o pessoal é político mas também pelos defensores da ideia de lugar de fala de verdade perspectivada etc tudo isso está junto isso precisa ser tratado por uma teoria por uma boa teoria normativa e uma teoria normativa precisa lidar com o fato de que se a justiça for o que as pessoas pensam que é a justiça situadamente a gente nunca vai ter uma concepção de justiça que trate as pessoas como livres iguais porque situadamente as pessoas estão no campo das arbitrariedades morais e estão no campo do que as orienta para pensar as demais pessoas numa chave de onde elas estão situadas racialmente generificadamente sexualmente em relação a classe em relação a religião em relação a tradição e quaisquer pertencimentos e posicionamentos que a gente possa imaginar bom então assim tá quando a gente pensa o razoável a gente tem que lidar com isso também e quando a gente pensa o quão objetiva ou o quão o alfarista deve ser a nossa combinação de justiça e como a gente nossa combinação de de elementos justificatórios para conceber a nossa ideia de justiça a gente tem que levar tudo isso em conta eu vou ler então agora a citação do Tom Shelb sobre o que a gente deveria pensar quando a gente está pensando a razoabilidade e ele diz o seguinte deixa eu achar eu acho que eu não vou demorar achei bom abre aspas em nossa ambição de chegar a uma concepção política compartilhada de justiça nós aqueles que de nós que atualmente buscamos esclarecimento sobre o que é a justiça e o que a justiça requer de uma sociedade democrática devemos interpretar as ideias e os princípios fundamentais latentes em nossa cultura política pública de nosso próprio ponto de vista ou seja do ponto de vista da nossa sociedade democrática aqui e agora as interpretações hipócritas e racistas da tradição democrática por alguns dos fundadores de nossas instituições democráticas devem ser ignoradas dado o objetivo principal do liberalismo político para descobrir as condições da possibilidade de uma base pública razoável de justificação uma concepção política de justiça baseada em tais interpretações perversas de nossos ideais democráticos interpretações racistas e a gente pode acrescentar sexistas e heteronormativas repito uma tal concepção de política de justiça baseada em tais interpretações perversas de nossos ideais democráticos não poderia ser razoavelmente aceitável para cidadãos não brancos e portanto não poderia formar uma base pública de justificação uma base pública de justificação deve passar pela aceitabilidade das pessoas que são não brancas aqui e hoje e a gente pode acrescentar um bom entendimento da razoabilidade deveria passar pela ideia de que não importa que no passado houve grandes teóricos liberais sexistas e homofóbicos e transfóbicos como não importa que houve grandes liberais racistas a gente não deve interpretar a cultura política pública e os nossos ideais a partir dessas perspectivas a gente deve interpretar perseguindo um ideal de igualdade humana fundamental entre brancos e não brancos homens e mulheres sexualidades hegemônicas e dissidentes de uma perspectiva igualitária e liberal política hoje e a gente pode construir teoria assim e aí ainda seguindo um pouco o Tommy Shelby a gente pode pensar que a concepção política de pessoa haussiana em que o que faz essa concepção é que as pessoas são capazes de formular concepção de bem e de desenvolver senso de justiça de modo que elas não só concebem o seu bem como elas concebem que as outras pessoas podem seguir as suas concepções de bem tudo dentro de critérios de razoabilidade se é isso a concepção de pessoa e se até hoje e aí é claro eu vou dizer uma coisa aqui capacitista e alguns de vocês podem ficar um pouco ressabiados a princípio a gente pode dizer que junto com o Tommy Shelby que nenhuma raça ou etnia até hoje não coube dentro dessa concepção política de pessoa que essa é uma concepção de pessoa adequada a uma teoria da justiça que pretende tratar devidamente raça e etnia como arbitrariedade moral a gente pode transpor a mesma coisa para pensar gênero e sexualidade que uma boa teoria que mulheres e sexualidades dissidentes também nunca estiveram fora do que é coberto por essa concepção política de pessoa e Rawlsianamente tudo que cabe dentro dessa concepção política de pessoa deve ter o seu espaço de inviolabilidade individual devida por justiça respeitada e deve ter sua equidade de oportunidades políticas e econômicas respeitadas então é e aí eu disse que isso soa meio capacitista porque alguém pode falar é mais então tem um outro ponto cego que desse Rawls não escapa o que fazer com as pessoas que são deficientes mentais ou que passam por problemas graves de saúde mental mas a gente pode responder isso da seguinte maneira dizer que a função da razão e da razoabilidade na construção de uma teoria da justiça e de uma teoria normativa em geral é construir as bases para se pensar a universalidade de direitos e que se se a gente abdicar do requisito da razão a gente abdica do que nos permite conceber as pessoas como universalmente iguais e aí a gente pode dizer tá essa concepção de pessoa tem esse pequeno problema mas como é que como é que vamos saber se todas as pessoas de todas as as deficiências mentais e problemas de saúde mental são capazes de senso de justiça e formulação de concepção de bem é uma coisa que nós não podemos nos atrever a dizer mas a gente pode dizer que ainda que deficiente esse ainda é o principal dispositivo para se pensar a igualdade humana fundamental que a gente tem inclusive para se pensar o respeito a essas pessoas a gente pode pensar que as partes na posição original elas não sabem se elas têm problemas de deficiência mental e problemas de saúde mental elas não sabem as suas inclinações pessoais elas não sabem as suas características a gente pode incluir que elas não saibam essas a gente não consegue tirar a ideia de razão da justificação isso a gente não consegue fazer bom e aí a gente pode dizer que um outro problema é o oceano pós-Rolls pode ser como fazer para construir teoria já que a teoria normativa não pode abdicar da ideia de razão por causa da necessidade do universalismo do individualismo ético como é que a gente faz para isso ser compatibilizado com o devido respeito às pessoas que podem escapar desse conceito político de pessoa bom 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 é a teoria rociana ela não pode abdicar nem da ideia de razão e gente eu realmente sou uma tagarela nem da ideia de sociedade bem ordenada né a gente a construção de teoria é uma construção de teoria ideal não porque ela desconsidera que existem desigualdades no mundo real mas para construir uma argumentação capaz de respeitar o universalismo moral e o individualismo ético você tem que pensar a teoria da justiça no plano ideal e no plano das sociedades bem ordenadas em que todas as pessoas aderem aos princípios de justiça conhecem os princípios de justiça seguem os princípios de justiça e a justiça é plenamente respeitadora de uma boa interpretação de igualdade humana fundamental se dentro de uma sociedade bem ordenada perfeitamente regida pelos princípios de justiça a estrutura básica da sociedade é a única parte inescapável da institucionalidade da vida e sob a estrutura básica da sociedade existem comunidades e associações as comunidades sendo comunidades de pertencimento não racional não escolhido como raça etnia tradição religião em que a gente nasce é mais perante as quais a gente tem direito de saída direito de saída no caso de um sistema de crenças como uma religião um partido político ou uma tradição e direito de saída em relação a raça não existe como mas se raça for definida do modo como a gente definiu gênero pela Susan Oaken raça não existe no sentido de que todas as pessoas de todas as raças e etnias possuem equidade de oportunidades e equidade de oportunidades políticas e econômicas bom e associações como grupos aos quais a gente pertence por associação de interesses grupos mais escolhidos as associações e as comunidades dentro de uma estrutura básica são associações e comunidades perante as quais a gente tem direito de saída efetivo o direito de saída talvez seja um dos direitos talvez seja não com certeza é um dos direitos mais importantes para qualquer liberal você conseguir sair da situação em que você não quer estar então numa sociedade justa dentro de uma concepção haussiana a estrutura básica é justa e se a estrutura básica for justa todas as instituições dentro da estrutura básica respeitam o direito de saída então você pode abandonar o seu emprego você pode mudar de profissão você pode mudar de emprego você pode abandonar a sua religião você pode entrar numa religião nova você pode criar uma religião nova você pode se casar com quem você quiser você pode se divorciar você pode brigar com a sua família romper com ela voltar com ela constituir uma família nova então a ideia é que no plano da teoria ideal se a estrutura básica da sociedade for devidamente regida pelos princípios de justiça mulheres e sexualidades dissidentes conseguem sair tem direito de saída efetiva tem essa liberdade efetiva conseguem sair daquilo que elas quiserem sair assim e é claro o direito de saída ressignifica lealdade porque aí a permanência numa situação não igualitária e não liberal no jargon a gente pode dizer a permanência numa situação de modéstia feminina se torna uma escolha e a permanência numa determinada situação em relação a sua sexualidade se torna uma escolha e aí usando os termos de uma feminista que se afirma conforme o liberalismo político haussiano a Marta Nussbaum a gente pode considerar que existe uma escolha genuína uma escolha que é considerada genuína não porque desconsidera que escolhas existem mais dentro do fato de que nós somos seres sociais seres sociais são feitos de linguagem são feitos de raça gênero sexualidade cultura religião blá blá nós somos feitos dessas coisas a gente não escolhe essas coisas como a gente escolhe a marca de um sabão em pó mas a ideia é que se houver justiça distributiva nós temos meios de nos tornar dissidentes se nós formularmos que isso é a nossa concepção de bem e as outras pessoas por seu senso de justiça vão respeitar a nossa dissidência a ideia é colocar o pessoal é político dentro dentro de um sistema de uma sociedade bem ordenada democrática e liberal bom é claro isso tudo passa pelo problema de quais são as instituições que fazem parte da estrutura básica da sociedade que é um problema fundamental da Susan Wolkin ela dizia a família tem que ser parte da estrutura básica e a gente pode acrescentar a igreja também só que elas parte da estrutura básica não significa significa que o princípio da diferença vai ter que reger cada decisão de religioso e cada decisão dentro de uma família significa dizer que vai existir uma estrutura básica da sociedade que incide sobre a igreja e incide sobre a família de uma maneira que exista direito de saída o direito de saída nunca vai ser fácil de ser exercido o fato de que existe meios para sair de um lugar não significa que sair desse lugar vai ser fácil que você não vai romper com pessoas e que você não vai sofrer o liberalismo não tem como lidar com o não sofrimento absoluto mas ele pretende lidar com uma formação de uma concepção de justiça em que as pessoas se responsabilizando pela dificuldade que vem da dissidência consigam ser dissidentes eu tinha dito que existe um problema que está no conceito de instituição de estrutura básica da sociedade que as instituições são públicas eu tinha dito também que eu ia ler a definição inteira de Rawls do que é uma instituição pública eu não vou conseguir ler porque eu já estou passando muito do horário mas não eu vou ler um pouco porque eu acho que eu não consigo falar isso sem ler bom lendo Rawls por instituição entendo um sistema público de normas que define cargos e funções com seus direitos e deveres poderes imunidades etc essas normas especificam que certas formas de ação são permissíveis e outras proibidas e estipulam certas penalidades e defesas e assim por diante quando ocorrem transgressões como exemplo de instituições ou de forma geral de práticas sociais podemos citar jogos e ritos julgamentos e parlamentos mercados e sistemas de propriedade a instituição existe em determinado momento e local quando os atos especificados por ela são regularmente realizados segundo um entendimento público de que se deve obedecer aos sistemas de normas que a definem assim as instituições parlamentares são definidas por determinados sistemas de normas ou por uma família de tais sistemas de normas para permitir variações essas normas enumeram certas formas de ação que vão da realização de sessões do parlamento passando pela votação de projetos de lei ao levantamento de questões de ordem organizam-se vários tipos de normas gerais em um sistema coerente ao afirmar que a instituição e portanto a estrutura básica da sociedade é um sistema público de normas quero dizer que todos nela envolvidos sabem o que saberiam se tais normas e sua participação nas atividades que essas normas definem fossem resultantes de um acordo ou seja as instituições da estrutura básica da sociedade elas passam pelo princípio liberal de legitimidade pela ideia de aceitabilidade entre líquidos e iguais e a pessoa que participa das instituições sabe o que as normas exigem dela e das outras pessoas também sabem que as outras pessoas sabem disso e sabem que ela sabe disso e assim por diante de certo essa estipulação nem sempre é cumprida no caso das instituições existentes mas é um pressuposto simplificador razoável os princípios de justiça devem aplicar-se a arranjos sociais entendidos como públicos nesse sentido quando as normas de determinado setor de uma instituição só são conhecidas por quem a ela pertence podemos supor que existe um entendimento de que essas pessoas podem criar normas para si mesmas contanto que essas normas se destinem a atingir fins amplamente aceitos e que outros não sejam prejudicados a divulgação das normas da instituição garante que aqueles nela envolvidos podem saber que limitações de conduta esperar uns dos outros e quais são os tipos de atividades permissíveis há um fundamento comum para a definição de expectativas mútuas então uma instituição que faz parte da estrutura básica e do domínio do político é uma instituição que passa por esse critério de publicidade e aí gente eu acabei de ler Rawls mas essa seleção ela foi feita pelo Álvaro no livro dele de 2008 bom e aí eu vou ler um parágrafozinho do Álvaro falando que essa regra de publicidade que está no conceito de instituição é tão importante quanto a coerção bom Álvaro de Vita 2008 o componente central dessa definição de instituição e de estrutura básica como um sistema público de normas não é a coercitividade legal como o contra-argumento de Gerald Cohen supõe e sim a publicidade isto é à medida em que a aplicabilidade as exigências específicas e a obediência a essas normas são passíveis de se converter em conhecimento comum de todos os participantes essa concepção é complementada pela ideia de que é preciso distinguir entre as normas constitutivas de uma instituição que estão sujeitas ao critério de publicidade e as estratégias adotadas por indivíduos e grupos que agem procurando tirar proveito das oportunidades que essas normas lhes oferecem para realizar seus próprios interesses nas palavras de Rawls abre aspas as estratégias e táticas adotadas pelos indivíduos essenciais como são a avaliação das instituições não fazem parte dos sistemas públicos que as definem então uma instituição da estrutura básica ela tem dois pés no seu conceito a coercitividade e a publicidade e o que as pessoas fazem dentro desse sistema público de normas não é estrutura básica ainda que é claro uma estrutura básica bem desenhada bem regulada por princípios de justiça ela é capaz de manter equidade de oportunidades políticas e a equidade de oportunidades econômicas mesmo se as pessoas nas suas escolhas estratégias e ações façam coisas que vão contra a igualdade e a liberdade né de 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 existência no mercado de existência racializada de existência sexualizada e generificada né é claro existe aqui uma tensão ela não é resolvível perfeitamente fora da ideia de sociedade bem ordenada mas a verdade é que nenhuma ideia normativa é plenamente resolvida fora do plano do universal né quando você vai pro plano da contingência que é o plano do poder da desigualdade né é você vai pro plano do não universal né o conceito de sociedade bem ordenada e o conceito de razoabilidade em que as partes se veem como livres iguais né são são fundamentais para a gente conseguir construir um princípio de justiça que se destine às pessoas como livres iguais e o funcionamento e o objeto desses princípios de justiça ser a estrutura básica é fundamental para que a gente conceba a continuidade do pluralismo moral razoável né que nós temos boas razões para aceitar em nome do nosso próprio entendimento do que é a igualdade humana fundamental e bom gente é meio por isso tudo que eu queria defender aqui que a concepção haussiana de liberalismo e de contratualismo e de justiça é compatível com uma boa reflexão sobre equidade de oportunidades políticas econômicas frente ao problema de gênero sexualidade raça eu espero não ter sido excessivamente tediosa gente eu sei que eu falei demais peço desculpas pelo excesso bom professora Sam muito obrigado aí pela sua contribuição foi muito proveitosa muito produtiva e bom nós já temos perguntas aqui muito qualificadas inclusive para o nosso para o nosso debate lembrando então pessoal você que está assistindo a gente pode ficar à vontade para mandar todas as suas perguntas aí no chat tem esse problema da limitação de 200 palavras mas pode mandando aí que eu vou lendo vamos começar então com a pergunta do nosso sempre querido muito simpático Bruno Camilotto lá da UFOP bom o Bruno está te perguntando o seguinte como lidar com a crítica de que o individualismo ético e universalismo são categorias que legitimam as desigualdades estruturais barra institucionais atreladas aos marcadores de gênero raça e sexualidades e ele agradece e aí na Seara também desagradecimentos temos já manifestações da Madalena Castro e da Ana Cláudia Lopes bom vamos fazer uma pergunta por vez ou você prefere rodadas de perguntas olha tanto faz eu tenho medo que se fizer uma por vez eu acabo me dedicando muito a algumas e não sobra tempo para outras então vamos fazer uma rodada de três pode ser que é o que nós já temos perfeito então a próxima é da queridíssima também Stephanie Despinoy ela te deseja boa noite é sempre muito bom te ouvir e comenta que a estação do Amarcha Sen lembrou ela o documentário It's a Girl o fato das próprias mulheres dispensarem mais cuidados aos filhos homens em detrimento das bebês mulheres ilustra isso muitas vezes as bebês são deixadas para morrer sem cuidados básicos para que a família especialmente os mais pobres não seja compelida a arcar com o futuro o dote que é uma tradição segundo o era da China e da Índia a perpetuação dessas desigualdades em relação ao gênero precisa da cumplicidade das próprias mulheres bom eu deveria ter lido até o final antes de começar a falar um comentário uma pergunta se você quiser comentar sobre também pode ficar à vontade e trazendo então a pergunta da Madalena também essa eu acho que é uma pergunta mesmo normalmente quando termina com um ponto de derrogação é uma pergunta ela vai dizer como pensar os limites da razoabilidade na cultura pública das sociedades democráticas aquilo que ela não expressa como concepções de igualdade de gênero raça sexualidade em termos de tolerância liberal bom essas são as nossas três primeiras perguntas aí tá perguntas difíceis bom perguntas difíceis em parte porque é não uma das coisas que eu acredito sobre a construção das teorias normativas é que a gente não consegue formular uma teoria normativa que não tenha perdas de coisas importantes uma teoria perfeita em que todas as coisas se harmonizem ela é ela é claro que seria desejável mas ela oculta o fato de que existem conflitos entre valores e choques entre liberdades e eu acho que isso se relaciona tanto com a pergunta do Bruno quanto com a pergunta da Madalena é a primeira coisa eu não acho que o individualismo ético e o universalismo moral legitimam desigualdades que são construídas pelos marcadores de diferença é num sentido é num sentido de legitimar opressão dominação e poderes e desigualdades injustos o que eu acho é que a ideia de respeito ao pluralismo moral e de que o pluralismo moral inclui doutrinas abrangentes que concebem mulheres e homens como diferentes e diferentes é sempre desiguais e pessoas de comunidades diferentes como diferentes e novamente diferentes é sempre desiguais tem como consequência que a igualdade nunca vai ser completa a igualdade a gente pode pensar isso dentro da chave da pergunta igualdade de que não pensando em utilidade titularidade bens primários e capacidades mas que quando a gente pensa igualdade é sempre igualdade numa dimensão e se a gente pensar a igual liberdade de seguir concepções de bem razoáveis e é importante isso que é igual liberdade de seguir concepção de bem tem um limite para o quanto a gente pode exercer nossa concepção de bem mas a gente pode seguir a nossa concepção de bem isso significa que se eu for uma mulher que acredita na modéstia feminina desde que eu não proíba minha filha de ir para a escola e desde que existe uma estrutura básica que dê para os meus filhos a possibilidade de saída em relação às minhas próprias crenças e da minha família aquelas desigualdades podem ser desigualdades justas então eu entendo o seu uso do termo legitimar porque de fato tem aqui uma ideia de igual liberdade que diz existe um espaço para desigualdade de gênero desigualdade das pessoas com sexualidades diferentes desigualdade das pessoas de diferentes grupos religiosos de diferentes grupos tradicionais de diferentes grupos raciais de diferentes grupos étnicos e nacionais existe um espaço dentro do qual essas desigualdades são legitimadas está certo o termo que você usa e esse espaço existe mesmo só que esse espaço existe em respeito a uma ideia de igual liberdade de seguir sua concepção de bem e que essa sua concepção de bem pode não ser radicalmente igualitária e radicalmente liberal como quase nenhuma doutrina é inclusive das pessoas que mais são frente a um igualitarismo e um liberalismo radicais as pessoas que mais são prejudicadas pelos marcadores da diferença o exemplo da Stephanie e a citação do Amartya Sen era justamente para mostrar que esse pluralismo moral ele pode mesmo sendo razoável ter um espaço para legitimar um espaço de desigualdade a ideia de que se você e aí eu já vou falando da questão da Madalena e a Madalena eu vou contar para vocês mas ela já me fez essa pergunta em sala de aula várias vezes ela sempre me pega nessa um problema é que a gente pode num sistema de equidade de oportunidades econômicas e políticas e com direito de saída efetiva ter mulheres que fazem escolhas que são escolhas pela modéstia feminina ou então escolhas que são diferentes daquilo que é valorizado pelo mercado porque quando eu digo modéstia feminina eu estou fazendo uma alusão a forma como a teoria feminista frequentemente se refere às escolhas das mulheres dentro de concepções tradicionais de desigualdade de gênero mas a gente também pode pensar numa mulher que não tem uma concepção tradicional de desigualdade de gênero mas que faz escolhas que criam ônus intrafamiliares pensem por exemplo numa mulher que tem filhos e numa mulher que não tem filhos elas ganham e perdem coisas diferentes no mercado e na vida pessoal lembremos que filhos exigem muito cuidado mas também dão muito prazer emocional muita afetividade então assim é tudo ônus e bônus e quando uma mulher opta pelo casamento ela também tem ônus e bônus tem um tipo de cuidado que ela vai receber e um tipo de cuidado que ela vai dar e tem um fardo desigual e quando ela escolhe que ela vai casar também com quem ela vai casar eu sempre lembro de uma entrevista que eu li uma vez dessas feministas corporativas em que se perguntava pra uma CEO se não me engano do Yahoo e perguntava pra ela qual é a principal escolha de carreira de uma mulher e ela respondia se ela vai casar e se ela decidir que vai casar com quem porque a coisa que mais trava a carreira de uma mulher é o casamento e não é os filhos inclusive existem pesquisas empíricas sociológicas que dizem que é isso mesmo que o marido é um problema distributivo de equidade intrafamiliar muito maior do que os filhos qual é a principal escolha de carreira a principal escolha de carreira tá numa coisa que não tá no mercado mas que impacta profundamente o mercado então assim o que eu diria e o que eu sempre digo pra Madalena e que faz todos todas as alunas ficarem muito ressabiadas comigo é que as pessoas que ocupam determinadas posições em relação aos marcadores da diferença elas têm fardos específicos cabe aos princípios de justiça produzir uma regulação da estrutura básica que faça com que esses cargos esses fardos específicos não impossibilitem a equidade a liberdade afetiva é claro alguns de vocês podem dizer são mas é só uma quimera completa gente teorias princípios de justiça sempre são mas nem por isso a gente precisa menos deles e inclusive é bom que eles sejam utópicos porque se não eles são simplesmente uma legitimação das desigualdades existentes e a gente não quer que eles sejam isso a gente quer que eles sejam um guia para a gente pensar formas de regulação das relações entre as pessoas morais mais justas então enfim Bruno e Madalena vocês têm razão e como vocês veem eu não consigo responder sem causar o desconforto de afirmar que as mulheres podem fazer escolhas modestas e que os marcadores de diferença dizem respeito a desigualdades que o liberalismo igualitário e o liberalismo político não erradicam completamente o que os dois liberalismos querem erradicar é a a não possibilidade de se sair de uma posição e de um pertencimento mas isso é compatível com muita desigualdade Bom, Sam ambos o pessoal acho que agradece bastante o Bruno da maneira elegante ele até puxa um pouquinho a minha orelha enfatizando que exatamente que a sua resposta inclusive é uma das razões pelo qual ele usou o termo individualismo ético não é isso? o legitimam entre aspas então pessoal temos aí uma pergunta também da Ana Cláudia Lopes vamos lá se houver tempo gostaria de perguntar se ela poderia falar um pouco mais sobre a diferença entre racismo institucional e estrutural e sexismo e heterossexismo institucional e estrutural racismo institucional e racismo estrutural e heterossexismo é isso? Institucional e heterossexismo institucional e estrutural e ela também ressalta que o Bruno realmente é uma pessoa muito elegante olha acho que a pergunta que temos está bom Sam para o momento pode ficar à vontade sim eu acho que eu cansei muitas pessoas né e aí enfim é olha eu é eu acho que dentro de uma abordagem holsciana e eu estou dizendo eu acho porque agora eu não estou me apoiando em nenhum autor e estou respondendo uma coisa que eu estou pensando pela primeira vez agora então pode ser que eu me arrependa amanhã ou depois de amanhã mas eu acho que numa perspectiva holsciana por causa do conceito de estrutura básica e porque a estrutura básica são as principais instituições econômicas sociais jurídicas e políticas que dão você já sabe porque eu já repeti várias vezes é por causa dessa definição de estrutura básica da sociedade junto com aquela definição de instituição né é a gente tem é um sistema teórico de pensar em que o racismo institucional e o racismo estrutural são iguais em que o sexismo institucional e o sexismo estrutural são iguais e o heterossexismo institucional e estrutural são iguais né porque o que é estrutural é também institucional se a instituição for da estrutura básica né quando você quando você define o objeto da justiça da maneira que Rawls e os holscianos seguem definindo né e o objeto da justiça ser a estrutura básica é uma coisa muito central no que faz uma teoria ser holsciana né e liberal no caso do liberalismo holsciano né a forma como você define o objeto da estrutura básica faz com que essas definições do que é institucional e estrutural no caso de racismo heterossexismo e sexismo seja a mesma coisa né se for estrutural vai ser institucional se for institucional vai ser estrutural né agora numa sociedade bem ordenada numa sociedade regida por princípios de justiça de fato justos né e aí eu não devia ter usado esse de fato justo né mas se a concepção de justiça for adequada e a sociedade for bem ordenada não existe racismo sexismo e heterossexismo institucionais ou estruturais né porque ainda que a instituição siga aquele conceito de publicidade que eu li pra vocês né a instituição devidamente regida por princípios devidamente justos ela ainda que seja dissociada dos comportamentos que existem dentro da instituição né ela não é compatível com comportamentos que resultem em desigualdade em iniquidade de oportunidades políticas e econômicas de acordo com sexo gênero sexualidade raça etnia enfim é isso eu diria que holsianamente essas suas distinções elas não existem por causa do conceito de estrutura básica como objeto da justiça eu posso me arrepender dessa resposta amanhã bom obrigado então Sam a Madalena agradece que fala só um pouquinho mais porque no Brasil a gente fala de racismo estrutural né por isso que ela trouxe a pergunta o Bruno fala que não puxa a orelha de ninguém não puxa não isso é muito delicado e elegante pessoal temos mais alguma pergunta alguém aqui gostaria também de trazer mais alguma questão ou a gente pode o Bruno também agradece a Anitta a Ana Cláudia Lopes é a Anitta eu já deveria saber isso bom pessoal e ela agradece então acho que a gente pode encerrar acho que foi uma aula vou devolver a palavra para o nosso presidente sempre tem uma coisa boa para falar e muito obrigado pela presença de todos só um último aviso está fixado nas mensagens pessoal quem quiser a certificação por favor entre aí e marque a sua presença hoje está lembrando que o evento é gratuito mas a certificação é só para associados então fica aí o nosso convite para você se associar vai ser muito bem recebido muito bem recebido Davi por favor muito brevemente primeiro agradecer todo mundo que acompanhou o curso modéstia à parte e como quem organizou foi a a Sam basicamente com toda a equipe de apoio mas a curadoria foi dela acho que mesmo sendo presidente eu posso dizer que foi um sucesso o curso então agradecer muito a todo mundo que acreditou no nosso trabalho que acompanhou o curso agradecer muito aos palestrantes embora a Sam já tenha feito isso e dizer que o seguinte olha a gente está com 397 inscritos e inscritas no nosso canal aqui no YouTube então faltam aí 3 para 400 a gente podia fazer esse movimento vou dar uma forcinha para o Franklin o trabalho de YouTube dele então sei lá uma prima um primo sua mãe de repente seu cachorro tem o YouTube também não sei mas mais 3 a gente bate 400 seria bom fazer esse esforço para tentar como eu nunca deixo de fazer também queria convidar muito vocês para se associarem a gente é uma associação privada sem fins lucrativos sem nenhum recurso externo a gente depende muito da associação do pagamento da anuidade eu particularmente fico muito feliz quando você se associou e paga uma anuidade então se vocês querem me deixar mais feliz do que eu já estou com o curso se associem divulguem a associação convidem outras pessoas para que possam também se associar e esse ano tem muita coisa legal vindo por aí vamos lembrar que são 50 anos de uma teoria da justiça além de centenário de nascimento do Rawls mas também 60 anos de publicação de um conceito de direito do Hart e 40 anos de publicação da teoria da ação comunicativa do Habermas e nós teremos eventos celebrando todas essas efemérides além do nosso principal evento da nossa principal inovação institucional que é a Cátedra Serras de Minas ocupada neste ano exatamente pela professora Sam Romanelli de Assumpção a ser realizada lá no final do ano pequeno spoiler não é nada definitivo mas há uma esperança da diretoria de conseguir realizar a Cátedra da Sam entre final de novembro e início de dezembro em formato pelo menos semi-presencial tudo vai depender do andamento da vacina das condições de segurança sanitária mas há um interesse nosso em tentar fazer pelo menos semi-presencial ou seja com a possibilidade de alguma participação presencial mas também a transmissão sem dúvida alguma online e além disso esse ano também ano passado nós fizemos é ano das jornadas de pesquisa que são um evento para apresentação de trabalho evento de formação mesmo sobretudo para quem está na graduação e na pós para discutir trabalho apresentar trabalho nas áreas de teoria da justiça e do direito então tem muita coisa legal para acontecer venham somar-se a nós serão muito bem-vindas e muito bem-vindos e aí nesse sentido né o nosso próximo grande evento já daqui a pouquinho daqui a um mês é exatamente o curso sobre o cinquentenário de uma teoria da justiça e centenário do Ross e aí né como um bom macho que respeita muito o feminismo e que não fica dizendo que é feminista para não ouvir ninguém dizendo mas você é homem você não pode ser feminista né mas como um bom macho que aprendeu muito e continua aprendendo com feministas como a Sam eu jamais vou dar a palavra final no seminário que ela tocou do início e vai tocar até o fim então eu basicamente devolvo a palavra a Sam para que ela encerre o seminário e antes de encerrar fale um pouquinho para a gente do do evento sobre o Ross dá alguma dica para a gente como vai ser Sam mais um abraço para todas e todos espero revê-las e revê-los em breve Obrigada Davi bom para seguir com respeito às preocupações do Davi eu queria dizer para todo mundo que eu pedi para o Davi fazer a fala de encerramento como presidente das Serras e também porque como eu disse para vocês no início hoje eu estou um pouquinho nervosa então eu precisava dessa ajuda dele e ele generosamente se dispôs eu queria reiterar todos os agradecimentos do Davi queria reiterar todos os convites do Davi todas essas efemérides que o Davi citou vão ter seus eventos na Serra no Youtube das Serras e eu queria agradecer a toda a diretoria das Serras e agradecer também as pessoas da comissão organizadora do evento como eu já disse no início eu não vou repetir agora porque eu estou nervosa posso esquecer algum também nós temos uma grande comissão organizadora quer dizer eu vou repetir porque são pessoas que estão sendo muito generosas com o seu tempo afinal de contas eventos congressos e cursos são feitos de muito preparativo intelectual para a gente dar conta deles então quando as pessoas aceitam um convite para fazer parte de uma mesa para fazer parte de uma comissão organizadora para dar aula num curso as pessoas estão dando para a gente tempo que é uma das coisas mais preciosas que existe tempo e intelecto além disso as pessoas também agora agora a gente sempre se expõe porque a gente está sempre na internet então as pessoas também estão dando coragem para a gente que falou e vai ficar falado e as pessoas vão ver as pessoas estão nos dando muitas coisas muito generosamente então eu queria agradecer a comissão organizadora formada por Davi Gomes Franklin Dutras Saulo Matos Lorena Fonseca Pedro Pelliciari e eu que somos da diretoria atual das Serras e Álvaro De Vita Denilson Verle Marcos Paulo de Lucas Silveira Mauro Soares e Diogo Cunha eu falei todo mundo somos da comissão organizadora do evento somos de muitas instituições e no evento nós vamos ter dez mesas as mesas a primeira mesa vai ser uma conferência de abertura com o Álvaro De Vita e a última mesa vai ser uma conferência de fechamento com o Paul Whitman e fora isso nós vamos ter no meio disso oito mesas de três e quatro pessoas cada mesa as mesas vão ser mesas em que as pessoas vão fazer apresentações de vinte minutos vão ser mesas grandes a gente vai ficar bem cansado mas a ideia é adensar uma comunidade de debates de estudiosos de Rawls e de Rawlsianos né e uma das coisas o Álvaro sempre diz isso uma das coisas que a gente precisa na teoria política brasileira e que a gente precisa nas teorias da justiça e o pessoal do direito é um pouco diferente acho que o pessoal do direito é um pouco mais adensado como comunidade mas se a gente pensar a gente de modo geral como pessoas de departamentos de campos disciplinares diferentes nós precisamos ter mais diálogo interno porque o diálogo faz parte do que faz o nosso trabalho para frente é pela é pela conversa que a gente se testa e que a gente ouve críticas que nos fazem crescer sugestões que nos fazem crescer e a gente aprende também a ler criativamente criativamente e criticamente os outros então assim a gente precisa disso e as pessoas participando desses nossos eventos todos estão topando fazer parte desse tipo de comunidade a gente vai ter oito mesas com pessoas que são professores e pesquisadores de mais de 15 instituições considerando que algumas pessoas tem mais de um pertencimento e que somos de todas as regiões do Brasil então vai ser uma coisa bem grande bem interessante vai ser do dia 2 ao dia 6 de agosto a gente vai ter uma mesa às 15 horas e depois uma mesa às 19 horas o evento vai ser distribuído em 5 dias porque ele vai ser bastante cansativo assim mas seria pior ainda se a gente concentrasse tudo em 3 dias as pessoas iam parar de absorver em um determinado momento e vai ser transmitido no Youtube das Serras e eu queria agradecer muito a todo mundo que topou participar queria agradecer de novo também como o Davi já fez a todo mundo que topou fazer parte desse curso rossiano esse curso introdutório ele é importante porque ele vai aquecendo os nossos motores para o evento provavelmente vai ter questões mais herméticas e mais avançadas no evento então esse curso introdutório é um preparativo importante para todos nós e é também uma forma de divulgar roles para alunos da graduação então agradeço muito pela disponibilidade de todos e agradeço também por terem me aguentado essa noite tagarela e meio nervosa é isso boa noite a todas e todas e obrigada acho que você pode parar de transmitir se quiser Paulo